Youtubers, pra confundir, que seja mais perto, né? Ai, galera, só tem que nascer agora, já! Não vai ser com o nome, não, vai ser com bonecos. É, vou tirar aqui. Quem será o vencedor do sorteio do tramo do MADRE? Três, vizinhos, mandou! Caraca, velho, louca, você é louco, cachoeirão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O escolhido é... Trocou aquilo lá, trocou aquilo, cachoeirão! É, mas ele não vai ganhar! Quem tiver o nome mais perto, vai ganhar bonecos. E fui! Vai ir, desvalar eles, e fui!